É louco, é velho pra caralho, é tipo pancarada, tem o férsio de cê e 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 tem o férsio de cê, pra dar uma mata ao tempo mesmo. Poxa, foi de ontem também. O que é que é que não foi? O que é que é que a gente fez? O que é que é que? as you work get ready for the next round BUM! Isso foi na cara do vídeo. Vou eliminar todos eles. Certo onde ele estava. Certo onde ele estava. Não está se inscreva no canal. Você pode ir para o vídeo. Não está, não está. Eu não vou deixar. Noi, não está. Não está. Eu não vou deixar. Então, ele está me chamando de vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho! Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pboldo Isabel multipchlagen. Olha só pra fazer isso. P Manglata no Harold. Tenho até o Brasil. Whatever! Hará isso? Eu ia ter pulado ali, ó. Eu ia ter pulado ali, uma apegaia surpreendia, né? Eu pensei em pular, mas será que ele vai correr? Ele não correu. Ele não correu. Ele não correu. O que é isso? O que é isso? Eu não estou aqui. Nunca sei. Me coltei com ele assim no mapa de eles. Eu estou jogando. Two more rounds, take it. One more round, finish 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 it.